Música 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 Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, Ué, Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué. Ué, 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 Ué Quero amar, me quero amar, me quero amar De jeito, maneiro, eu quero dinheiro Quero, eu vou sincero, primeiro eu espero Só o meu primeiro, eu quero dinheiro Eu só quero amar, a semana inteira Vem esperando, pra te ver sorrir Pra te ver cantando, toda a gente ama Com esse dinheiro, só se quer amar, se quer amar Eu só quero amar, me quero amar, me quero amar, me quero amar Eu sou o meu primeiro, eu quero dinheiro Eu só quero amar, a semana inteira Pra te ver, eu vou sincero, primeiro eu espero Eu sou o meu primeiro, eu vou sincero, primeiro eu vou sincero Eu sou o meu primeiro, eu vou sincero Eu sou o meu primeiro Eu sou o meu primeiro